Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios Natura, e hoje vou abrir essas duas caixas, né, pra gente conhecer o que que eu aproveitei aqui. Essa tá pesada, gente. Eu sei que tem sabonete, né, e eu tive aí uma grande aposta no sabonete, no presente breu branco, e eu tenho certeza que ele vai vender muito. E eu aproveitei e coloquei 10 presentes no meu pedido, né? Vou abrir, vou conferir, mas olha a situação que minha caixa chegou aqui, a minha mão, né? Acabei de chegar, né? Estávamos, olha isso, estávamos em evento da Natura, e eu acabei de pegar as caixas, hoje foi o último evento pra prata, semente e bronze, né? Foi um dia corrido, foi super legal, muita gente legal, né? Muita gente que a gente não vê há algum tempo, e que nos eventos elas aparecem, né? Elas vão lá nos dar um abraço, conhecer, retirar o seu brinde, conhecer os produtos, os presentes, e a estratégia também do Natal, né? Antes disso, tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, manda pra cá. Já fotografei aqui a caixa, né, o estado dela, vou mandar para o entregador, porque eu conheço ele, e também vou enviar para minha gerente já pra, né, remediar, pra precraver, pra já ficar ligada aí no que vem pela frente. Tomara que esteja tudo ok, né? Mas, bora lá. Vou abrir essa aqui primeiro, para a gente ver o que tem aqui. E aqui nesta caixa tem, olha, olha a situação, gente. Amassado, né, presente de biografia, amassado. Ninguém merece, né? Então, shampoo dois em um, colônia e del corporal, é um presente. Aqui tem também, caiaque aventura, del corporal, é, capitil, né, é brinde aí dos sarrafos, né? Ou seja, nós estamos em estratégia do ciclo 19, e o seu pedido, a pontuação dele, é, você soma, né? Tem o brinde sarrafos, conforme você vai atingindo, já vem aí os brindes na sua caixa. Então, ó, dessa vez veio hidratante todo dia, né, frescou, capitil, del corporal de caiaque aventura, e deve ter mais algum sabonete aqui pra dentro. Aqui também tem presente, meu primeiro humor, ó, tem um, com body splash, né? Aquele que eu falei, que eu acho que vai ser um sucesso, porque, ó, o body splash tá lindo, tá maravilhoso, delicioso e vai vender muito. Fica de olho, gente, esse presente tá maravilhoso. Tem também amostras, sacolas, vamos colocar aqui. E nessa caixa tem quatro presentes aí do sabonete breu branco, né? Gravei ele no individual pra vocês, dentro tem muito mais, né? Pra gente aprender aí sobre ecos, sobre breu branco. Somos veganos com bioativos da Amazônia. Somos veganos com bioativos da Amazônia, né? Acho que mudou aqui. Aqui tem quatro. Eu tinha três aqui na minha casa, que foi aqueles que eu fiz a foto e o vídeo pra vocês, e eles foram embora, gente. Naquele mesmo dia, eu divulguei e eles foram embora. E aqui nessa outra caixa, né, pra gente conferir, ver se tudo ok. Depois que eu gravar o vídeo, eu vou conferir a nota fiscal, né? Olhar tudo muito direitinho. Mas, aparentemente, aqui está tudo certo. Vamos colocar esse telefone pra cá e ver o que tem mais aqui, né? Então, aqui tem quatro. Ó, não falei que eu peguei dez caixas, ó. Dez caixas. Está maravilhoso. E eu vou continuar divulgando, porque eu quero vender eles, né? Minha intenção é essa. Aqui também tem presente Luna Fascinante. Acredite neste presente. Ele vai vender muito bem. Está maravilhoso. Eu tenho cliente fiel. Aqui também tem presente Cereja Velana, ó, que vem hidratante, que vem body splash e que vem sabonete em barra. Duas caixas, né? Nós temos aqui também o presente biografia feminino, né? Que vem colônia, creme para as mãos e um desodorante hidratante corporal. Acreditem também no presente biografia, tanto masculino como feminino. Eles vendem super bem. E aqui também, né, ali já tinha um, ó, mais três presentes do meu primeiro Mô. Aqui tem três colônias. Aqui tem três body splash e os três, é, a geleia, né? Geleia de banho, sabonete em gel. No total, quatro presentes. Lembrando que desses quatro, três já estão vendidos. Os donos estão esperando chegar. Estavam, né? Porque agora chegou. E aqui também tem o presente águas, lírios. Eu quero muito que vocês acreditem nesse presente, porque, ó, lírio vende muito bem. Vem água, vem sabonete líquido e um hidratante corporal de 150 ml. E esse presente está maravilhoso. E aqui nessa caixa tem as sacolas, né, para a gente entregar aí para os seus donos. E esse foi o meu pedido. Um pedido com, é, presente. Gente, meu primeiro Mô, que está fantástico, acredite nesse presente. Presente água, presente eco, sabonete meu branco, presente cereja velã, presente biografia masculino e feminino. E o Luna, fascinante, que fazia um tempinho, né, que ele estava fora e a Natura trouxe aí para o nosso Natal. Fica de olho, porque esse presente está, esses presentes estão maravilhosos e vão vender muito bem. Ciclo 19, gente, está maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo aí com outras novidades para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.